O programa de proteção ao emprego lançado em julho deste ano pelo governo federal para ajudar a proteger os empregos em momentos de redução temporária da atividade econômica já alcançou quase metade da previsão inicial de trabalhadores contemplados. O programa permite que uma empresa em dificuldades econômicas reduza em até 30% a jornada de trabalho dos funcionários com uma complementação da perda salarial por meio do fundo de amparo ao trabalhador. A meta inicial do programa era atingir 50 mil trabalhadores. Em três meses de funcionamento, seis empresas já aderiram ao programa e outras 27 estão com o processo de adesão em análise, totalizando 23.871 trabalhadores. Os setores automobilístico, metalúrgico e fabril concentram o maior número de empresas interessadas em aderir ao PPE. De Brasília, João Pedro Neto.